O Miguel, ele tem atualmente seis anos completos. Ele está enquadrado no quadro de autismo moderado. O diagnóstico do Miguel só veio no final de 2014. Mas, antes disso, ele começou a apresentar convulsões. Ele só tinha um ano e quatro meses quando ele teve a primeira convulsão. O meu emocional ficou extremamente fragilizado nessa época, porque ele era muito pequeno, a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ele. E logo depois, poucos meses depois, foi quando veio a primeira desconfiança do autismo. Aí, meu mundo realmente ruiu, né? Eu não tinha mais condição alguma de trabalhar. Na verdade, a minha vida realmente, ela parou para poder cuidar do Miguel. O Miguel, ele faz quatro atendimentos por semana aqui em Brasília, além da escola. Ou seja, durante quatro dias da semana, a gente sai de manhã e só volta à noite para casa. Aí, na rua mesmo, eu tenho que conseguir dar banho nele, almoçar e trazer ele para a escola. Dependendo da quantidade de pessoas que entrar no ônibus, fica muito cheio, ele fica muito agitado. Ele fica extremamente incomodado porque eles não têm filtros. Então, todas as sensações, eles vão sentindo que tudo vai ficando dentro deles. Então, cada cheiro diferente que entra, cada som diferente da voz das pessoas, a cineta do ônibus, tudo aquilo incomoda muito eles, né? Meu filho já foi, diversas vezes, chamar de mal-educado porque ele grita, porque ele pula em cima da cadeira. E, infelizmente, eu já tive passageiro que ameaçou bater nele se ele não parasse. Já tive motorista que mandou a gente descer do ônibus. E eu noto que, infelizmente, todo esse deslocamento acaba empobrecendo um pouco o tratamento. Porque, assim, ele chega cansado. Aí, a gente precisa gastar uns minutinhos ali tentando dar uma despertada nele, né? Tentando que ele consiga sentar ali para fazer o atendimento. Então, todo esse deslocamento acaba prejudicando, sim.